Vamos falar novamente com o repórter Sérgio Everton. Sérgio, quais as informações que você traz agora aqui no Jornal da Rede Alespe? O que você tem de importante aí, Sérgio? Oi, Guga. Pois é, de volta aqui ao Jornal da Assembleia, né? Eu estava mostrando aí, eu falei na primeira entrada sobre os PDLs e agora entrou realmente uma matéria, né? Foi feita, que eu fiz ontem, sobre a aprovação dos dois PDLs, 45 e 46, conforme vocês viram aí. E na parte da tarde, Guga, nós tivemos também uma outra sessão extraordinária, né? Que aprovou, em dois turnos, a PEC. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Então, essa PEC é a 21 de 2019, ela permite a transferência direta de recursos das emendas impositivas dos parlamentares para os municípios, né? Então, mais uma vez, lembrando a você que essa votação aconteceu em ambiente virtual, né? A PEC é de autoria do deputado Edmich Edid, do DEM, do Democratas, e também de outros 35 parlamentares de diferentes bancadas, né? Precisava aí, pelo menos, de 57 votos, viu, Guga? Em dois turnos para ser aprovada, mas conseguiu 62 votos favoráveis e 6 votos contrários, né? No primeiro turno. E 65 votos favoráveis e 6 contrários também no segundo turno. A decisão agora, ela segue aí para a promulgação, né? Da mesa diretora da Assembleia. E entra em vigor, entrará em vigor aí no dia 1º de janeiro de 2022. Lembrando também, explicando que, mais uma vez, que mesmo não tendo sido aprovada em plenário, ela passa, né, depois dos 15 dias, a ser aprovada de qualquer maneira. Porque é através da mesa, né, diretora da Assembleia, a aprovação dessa PEC. Então, ela entra em vigor, vai entrar realmente em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, né? E pela proposta, os municípios aí, olha, poderão receber diretamente, né, com a aprovação dessa PEC, os recursos das emendas impositivas, né, previstas na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Vou explicar das emendas. Essas emendas, elas são aí, no caso, Guga, é um meio dos parlamentares indicarem verbas estaduais para as devidas áreas, né, entidades e também municípios da sua própria escolha, né? Essa nova medida deve tornar aí essa transação mais simples e também, Guga, mais rápida, ao possibilitar aí a dispensa da realização de convênio anterior entre a administração municipal e também o governo do Estado, né? De acordo com a PEC, as transferências, elas poderão ser especiais, né, ou com finalidade aí a ser definida, né? É na primeira opção que os recursos aí devem ser repassados diretamente para o município, tá? Sem depender, como eu disse há pouco agora, da celebração de convênio, né? As emendas aí não têm o destino indicado previamente pelos parlamentares, né? Nessa modalidade, falando nessa modalidade. Mas, no entanto, pelo menos aí 70% dos valores, eles deverão ser investidos em obras, em compras de equipamentos, né, veículos ou outros bens de capital. Então, muito importante também a aprovação dessa PEC ontem aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos, portanto, a aprovação dos dois PDLs, né, o 45 e o 46, o projeto de decreto legislativo, na parte da manhã e na parte da tarde ontem, a aprovação, né, dessa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, ok? É isso que eu tenho para falar hoje. Para mim, acho que já terminou a minha entrada, estamos chegando, né, já ao final aí do Jornal da Rede, a Lespe e você aí no comando, Guga. Legal, Sérgio. Você continua acompanhando aí toda a tarde do Parlamento Paulista e com certeza vai trazer novidades para a gente aí nos próximos Jornalais. Hoje à tarde, sim, hoje a gente tem, a gente está com o dia bem cheio, viu? A gente está com bastante trabalho na casa, na Assembleia Legislativa hoje e com certeza, né, amanhã a gente traz todas as informações dos trabalhos de hoje na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá certo, muito obrigado. Este foi o Sérgio Everton trazendo informações do Parlamento Paulista para você que acompanha esse Jornal da Rede, a Lespe.